Vamos voltar para o Nordeste Mineiro, né? Porque mais uma pessoa dada como desaparecida na região foi localizada pela Polícia Militar. O carro da vítima estava destruído dentro de um atagal à marcha da rodovia. Esse caso aconteceu em Divisópolis. Nossa, esse é o estado que estava o carro? Será que foi acidente? Isso no Vale do Jequitinhonha. Fão Antônio conta detalhes. Ué, Fão Antônio, a pessoa está desaparecida e encontrou o carro. Ó, você deve ter essa informação, hein? Será que foi acidente, Fão Antônio? Ecomédios, é justamente essa a primeira pergunta que a polícia vai ter que esclarecer. O fato se deu no último dia 11, quando o motorista Márcio Denner Braga, ele saiu de casa para as atividades normais e não mais retornou. A família postou no último dia 12, um dia depois, um banner na rede social pedindo informações e o carro foi encontrado, capotado, totalmente destruído, à margem da LMG 614, próximo ao trevo de uma empresa muito conhecida na cidade de Divisópolis, completamente destruído, e o corpo do motorista dentro do veículo. Não se sabe o que aconteceu ainda, Nicomédios, as autoridades não se manifestaram a respeito sobre o que aconteceu. A perícia foi acionada, compareceu ao local, fez os levantamentos, e agora nós vamos aguardar o inquérito a respeito de mais um caso de pessoa que estava desaparecida há vários dias e, infelizmente, a família recebeu informação que essa pessoa estava morta, o caso aí desse acidente, Nicomédios. Antônio, a gente pergunta assim, às vezes a pessoa em casa fala, a malcarra está toda amassada, por que o apresentador está perguntando se é acidente ou não? É porque, quando acontece assim, a polícia tem um sem número de coisas para investigar e para perguntar, para tentar responder também. Obrigado, viu, Antônio?